Música Alô meu prefeito Biné, Jonas Esticado aqui, estamos aqui em Joselândia, muito obrigado pelo convite, por me fazer estar aqui, então obrigado por todo o carinho, pode deixar que o show é por minha conta agora hein, valeu Biné, um abraço, tamo junto. Música Joselândia, 58 anos, essa terra linda, e a pergunta é a seguinte, Jonas como é que você se sente em seu escolhido, né, nos aniversários das cidades aqui do Maranhão, e o que o Maranhão representa pra você? Ah, eu sou fã do Maranhão, né, boa parte hoje dos meus shows são no Maranhão, então sou muito grato a essa terra maravilhosa, esse povo que sempre me recebe tão bem, com muito carinho, muito amor, e cantando as minhas músicas. E aqui em Joselândia eu tenho certeza que não vai ser diferente, estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa festa especial, agradecer meu prefeito Biné pelo convite, pela honra de estar aqui, né, junto comigo, então daqui a pouquinho pode ter certeza que eu vou dar o melhor de mim no palco pra toda a galera que veio curtir. E endossar essa festa pra o povo de Joselândia comemorar esses 58 anos com mais tranquilidade e benefício. Uma multidão está aí pra prestigiar, né, comemorando 58 anos de aniversário de Joselândia no Maranhão. E endossar essa festa para o povo de Joselândia no Maranhão.